A gente está falando da Marejada, de festas de outubro, nesse feriado teve um reencontro mais do que especial por lá. A Marejoa, é isso mesmo, ela veio diretamente de Portugal para encontrar o grande amor, o Marejão. Ela chegou de Portugal e desembarcou no aeroporto de navegantes, de lá seguiu diretíssimo para a Marejada, a festa estava cheia e a Marejoa demorou um pouco até reencontrar o Marejão. Em maio, a multidão, em meio na verdade a multidão, os dois puderam se abraçar, se reencontrar, o público estava na Marejada, pôde ver esse momento de reencontro entre os personagens, está aí, olha, olha que momento lindo. É o amor, que coisa bonita, né? Muito legal terminar a semana com esse registro do amor entre o casal mais querido do momento aqui em Itajaí.